Eu vou até um pouquinho além disso, viu, Daúde, você falou sobre, aliás, prejudicar o próprio presidente da República, ainda mais num momento como esse de véspera de eleição, mas também coloque em risco, além do presidente, essa questão da democracia, porque a gente está vendo agora essa movimentação ali de generais, de coronéis, ou seja, que são cargos ali elevados de dentro do Exército, constantemente levantando essas dúvidas em redes sociais, inclusive, redes abertas, assim, tem mais de 3 mil Twitter, de 2018 para cá, de cargos ali, pessoas de imagem que deveria, na verdade, estar dando ali, talvez, um exemplo, né, e de não envolvimento, talvez, ou de não divulgação de fake news, e a gente tem visto esse movimento contrário acontecer por parte de alguns, e aí, essa questão do coronel Ricardo Santana seria um exemplo disso. É realmente preocupante, na sua opinião, ou você acha que o que tem acontecido, essas manifestações em redes sociais, nos geram, realmente, um risco para a democracia, que acabou resultando aí nessas cartas que foram já feitas pela USP, pela Fiesp, enfim? É, tudo, tudo vai, Débora, vai depender do como que vai ser o comportamento do presidente daqui para frente, né, É, se ele continuar insistindo nessa questão das urnas, insistindo no esgarçamento com o Supremo Tribunal Federal, isso pode, sem dúvida nenhuma, ser uma bola de neve, né, ela pode rolar morro abaixo e agregar um movimento muito grande, né, em relação a essa preocupação, porque vamos entender bem, Nós estamos falando não do candidato Bolsonaro, não do candidato Lula, nós estamos falando de um princípio democrático, nós não estamos questionando também se o Supremo, ele pende para um lado ou pende para o outro, não é isso, que o Supremo tirou da cadeia, né, um corrupto que foi o responsável pela maior corrupção do mundo, né, Não estamos falando disso, nós estamos falando de democracia, né, então as pessoas precisam entender que você sendo democrático, as desculpas para dizer que quem está quebrando, quem está jogando fora das quatro linhas do campo, né, que não são os democratas, não é bem assim, então, eleição, eu estava ouvindo, agora, só vou fazer uma observação aqui, que eu acho que é muito importante, né, Eu atuei muito no sistema financeiro, no mercado financeiro, chegou um momento, Débora, que eu cheguei à conclusão que eu precisava estudar um pouco de sociologia, antropologia, porque o mercado financeiro também, ele está muito ligado ao comportamento das pessoas, aos movimentos, Como que as pessoas agem individualmente, coletivamente, a cabeça das pessoas, e eu aprendi que tem certas coisas que você tem sim que levar em consideração o movimento da sociedade, a sociologia, a antropologia, E o que nós estamos vendo hoje na política, tenta passar por cima disso, achar que isso não vai interferir, que as pessoas vão levar para um lado ou para o outro, não, não é bem assim, você administrar ou você tomar uma decisão, ela leva em consideração um conjunto de atividades, de posições técnicas, sociais, né, culturais, Então, a decisão, essa questão que você coloca, né, ela realmente é preocupante, mas eu espero que daqui para frente nós tenhamos um entendimento disso, o presidente Bolsonaro pode sim, muito capitalizar a alta do diesel, porque hoje ele está, Perdão, perdão, a queda do diesel, ele reduz o diesel, ele reduz o diesel, a imprensa vai falar o que? Reduzir o diesel? Olha nos sites, né, inclusive, grandes, grandes empresas internacionais, é um movimento para a democracia, né, então aquela pessoa que vai, seria beneficiada pela queda do diesel, daqui a algum tempo, Pelo impacto na inflação, essa pessoa não está nem sabendo, ela vai saber o que pelos canais de comunicação? Que eu, presidente, quer que a sociedade está dependendo de vender a democracia, no mundo todo, agora, e o exército brasileiro, né, as forças armadas, ela tem um conceito muito grande internacional, principalmente nos Estados Unidos, né, que tem uma parceria muito interessante, ela não jamais se poderia se aventurar num processo como esse, né, por mais que o presidente possa estar certo, né, no seu posicionamento, na sua briga, é, não seria de bom tom você caminhar por aí.